Eu acho, sim, importante algum nível de especialização, né? Só que ele não pode ser exagerado, mas tem que se aprofundar. Então, eu hoje me considero um cara muito especializado em e-commerce, em varejo digital, né? E isso é um diferencial para a minha carreira, sem dúvida, né? E foi uma das ações que a minha família escolheu para que eu fosse o próximo CEO da companhia. Eu acho que hoje tem uma amplitude maior. Eu gosto muito da carreira empreendedora. Ninguém da minha turma foi para empresas super pequenas, startups. Não era o padrão da época. As disciplinas do que uma empresa precisa para fazer acontecer, né? Numa startup, eu acho super bacana. Então, você consegue ser, fazer várias coisas do ponto de vista funcional dentro do contexto de um segmento. É importante fazer um pouco de tudo, né? Eu acho, para virar CEO, você tem que saber tudo, né? Não adianta você ser um cara super especialista de marketing, aí você virar CEO, você não tem nada de contabilidade. Então, ter um conhecimento funcional genérico é super importante. Quando eu comecei, assim, não existia Google, não tinha mobile, não tinha... Então, assim, é uma coisa numa constante evolução que você tem que estar aprendendo e evoluindo todo dia. Minha primeira conferência de digital foi em 2001, né? Desde então, eu estou todo ano aprendendo. Tem que ter uma... O que eu falo? Mindset de crescimento. Aprender sempre. Eu acho que tem poucas pessoas no Brasil que sabem programar. Eu acho que hoje é uma linguagem tão importante, né? Como qualquer outra de línguas que a gente era acostumado. Mas eu acho que é uma competência super importante para todo mundo. Eu acho importante. Eu quero, por exemplo, que os meus filhos aprendam a programar. Pessoas que entendem bastante de produto, de UX, de UI e de desenvolvimento, né? São pessoas profissionais muito requisitados, disputados, né? Tanto por startups quanto empresas maiores, mais... Enfim, tradicionais. Olha, eu sou um cara, assim, eu... Enfim, totalmente omnichannel também, no sentido de informação, sabe? Eu... 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 Eu até hoje leio... Até hoje leio jornal impresso, né? Eu assino vários jornais do Brasil e do mundo. Eu sou super, super fã de podcast. Eu sou viciado em podcast. Mas eu aprendo muito com as pessoas, com a prática. Você consegue aprender de todo mundo. Pra mim, o The Daily do New York Times é muito bom, o Wall Street Journal é muito bom, o Mayo Clinic nos Estados Unidos eu ouvia. O xadrez verbal eu ouvia bastante. Agora tinha os especiais coronavírus na pandemia. Eu ouvi. Eu gosto dos podcasts de... Tem uns podcasts que eu gosto, por exemplo, Presidente da Semana. Quem gosta de história, é um podcast que fala de todos os presidentes do Brasil. Eu acho que você tá no Brasil, você tem que entender o contexto da história. Gosto do Stock Pickers. Gosto do Zero ao Topo, que é de histórias de empreendedores. Pra mim, histórias de empreendedores sempre são podcasts do ecossistema da XP. Super legal e eu super recomendo. Gosto do Zero ao Topo, que é de histórias de empreendedores.